Oi, eu sou Tony Platão, o que vem a ser Blues Platônicos? Blues Platônicos é, a princípio, a união através da batuta de Nilo Romero, eu, Tony Platão, com a maior banda de blues do Brasil, os Blues Etíneos. Vocês são lendários, né? Vocês são jurássicos e movimentaram a plateia maravilhosamente. A gente agride ou... A gente não sabe se agride a pessoa, fica feliz com isso. Não, não, não. Você vê que vem uma garotada que nunca tinha ouvido vocês e estão vibrando aí com o show. Olha, a gente está tentando lançar no mundo o... Old Way Fashion. É uma moda do mundo antigo, saca? A pessoa vê um show, as pessoas estão tocando realmente. Estão soando, tocando, gritando, cantando, seja o que for, ao invés de coisas mecânicas. É uma tentativa de ainda resgatar alguns jovens, mas a princípio dá muito calor e amor à turma mais da nossa geração, né? Que está ali entre 30 e cacetada e até 70. De velhinho. Hoje 70 é velhinho, até 70 hoje é jovem. Te vejo aqui, agradeço, parabéns, foi um showzaço. Muito bom. Valeu, valeu. Obrigado.